sabia e não sabia, você sabia quando você vai no mercado, tenho certeza que já aconteceu com você também ir no mercado, compra melancia, quando chega em casa você abre ela, que você vai comer, não tá doce a melancia eu vou te ensinar agora pra você, pra nunca mais acontecer isso com você, viu deixa o coraçãozinho aí que você vai me agradecer pro resto da vida aqui ó, primeira coisa que você vai fazer quando você chegar no mercado, tá vendo aqui? você vai observar aqui ó, o talo da melancia, você olha que lindo lindo, deixa o coraçãozinho aí família se o talo tiver assim ó, sequinho, bonitinho, você pode levar pra casa, leve pra casa que você, quando você chegar em casa que você abrir ela, você vai ver que ela vai tá docinha, docinha, eu garanto e aprovo pode confiar, depois você vai vir aqui nos comentários me agradecer beleza família? Vamos junto é nóis